Partida entre Kleber e Cícero, Kleber e Cícero Os homens jogam rápido, é rapidinho e termina a partida, hein? É ligeiro, é que é o Robbom O vídeo fica pequeno, o vídeo fica pequeno É um pedaço no lugar do recanto, direto, Lê? Se não der, tudo cai de um lado, cai do outro O nome é perigoso? O nome é perigoso, Lê? Temos 10 minutos de jogo na etapa final, é de Cuiabá São dois campeões estaduais E caiu Você dá um capote, ele tá querendo, ele tá querendo, hein? É, mas agora bagunçou o jogo, não foi como queria, hein? É só jogar isso, né? É o granal, tudo lindo, recanto É o granal, tudo lindo, recanto Olha a bola que ele matou Achei o carro cabelo Achei o carro cabelo Achei o carro cabelo Achei o carro cabelo Que eu tomou matar 13 mais no É, se servir É, se servir Achei que eu matou 13 mais não deu certo Não, ainda matou 12 também Depois ele matou aquela, mata aquela, vai pegar essa aqui, ó É o canal Tuluque do Recanto Capetice ao vivo Gravando aqui ao vivo, Capetice Matou as duas de uma vez, rapaz Aí também não vai matar não É, eu achei que ia bater o record, a partida é rápida É, não digo, é Se mata ela, não tinha batido o record É o canal Tuluque do Recanto Direto, Capetice Olha, que bola, hein Dá um alôzinho para o canal Tuluque do Recanto Ao vivo, o Capetice